Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao último episódio da nossa websérie FAQ, Perguntas e Respostas sobre o CACD. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e como você sabe, nessa websérie a gente se dedicou a responder algumas das questões mais corriqueiras, sobretudo para quem está chegando agora, para quem está começando o processo de estudos ou quer saber um pouco mais sobre a carreira, o concurso para a diplomacia. Se você perdeu os episódios anteriores, eu vou deixar linkado para vocês aqui nos cards. Nós temos lá outros quatro episódios, além de um conjunto de outras séries em que já foram explorados vários aspectos, seja da prova, do formato de estudo, das disciplinas e, claro, também sobre a carreira, sobre o dia a dia do diplomata e também sobre experiências de diplomatas que estão em exercício. Hoje eu voltei para responder as últimas perguntas, como eu disse, e é isso que a gente vai fazer por aqui. Bom, vou começar com uma pergunta que tem a ver com remuneração. A gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, mas chegou a seguinte pergunta. Como é calculada a remuneração quando um diplomata vai trabalhar no exterior? A gente falou sobre a possibilidade do diplomata trabalhar no país, no Brasil, ou de ser removido para carreira no exterior? E aí a resposta para essa pergunta é a seguinte. Para calcular a remuneração do diplomata que está atuando no exterior, são levados em conta vários critérios, entre os quais custo de vida, condições de vida locais, para onde ele foi removido e também há, claro, incentivo à remoção para postos com maior demanda. O foco não é necessariamente propiciar ao diplomata as condições materiais equivalentes ao que ele teria em relação à classe média local, mas fazer face às necessidades de representação do governo brasileiro. Pelo menos essa é a resposta oficial quando a gente faz essa busca. Seguindo aqui nas perguntas, muita gente também questiona o seguinte. Quero continuar estudando mesmo após me tornar diplomata. É possível ao diplomata fazer cursos de pós-graduação no exterior? E a resposta pessoal é que sim. Existem pelo menos três possibilidades para que isso aconteça. A primeira delas é de que o servidor fica afastado das funções como diplomata, mas continua a receber os seus vencimentos no Brasil, tendo de custear especificamente com os seus estudos. Esse é o cenário número um. O cenário número dois é de que o servidor entra em licença não remunerada e deixa de receber os seus vencimentos, tendo que custear todos os seus estudos e demais gastos relacionados. E tem o terceiro cenário em que o servidor recebe os vencimentos do posto no exterior onde foi removido e ainda a administração custeia os estudos. Então, elas são hipóteses, cenários que dependem de vários fatores, inclusive muitas vezes podem ser disciplinadas por portarias específicas. Ainda relacionada a essa vida no exterior, uma pergunta recorrente é o diplomata que não é de Brasília, tem residência custeada pelo governo quando se muda para a capital federal? E a resposta é a seguinte, pessoal, um diplomata, assim como um oficial e assistente de chancelaria, por necessidade da profissão, nos termos do decreto 980 de 93, estou citando aqui especificamente a lei, desde que não possua imóvel no Distrito Federal, tem direito de usufruir dos imóveis da União em Brasília, administrados, no caso, pelo Ministério de Relações Exteriores, cujo número é bem inferior à demanda. Então, o candidato aprovado no concurso, ele tem a expectativa de direito de residir temporariamente em um imóvel funcional, isso, claro, vai depender de uma lista de espera e de uma precedência que é definida de acordo com uma portaria específica do Ministério também, pessoal. Então, o candidato aprovado no concurso, ele tem essa expectativa de direito a residir temporariamente no imóvel funcional, isso vai, claro, depender de uma lista de espera e de uma precedência que é definida de acordo com uma portaria específica do Ministério de Relações Exteriores. E, para finalizar esse papo de hoje, muita gente, claro, quer saber, afinal, de onde começar? A gente sabe, eu já citei isso aqui outras vezes, que o concurso é concorrido, que ele é demandante, que é preciso orientação, disciplina e foco para ser aprovado, que dificilmente os candidatos de primeira viagem são aprovados logo de cara, isso é mais uma exceção do que uma regra, e, portanto, se você tem interesse em emprestar o seu ACD e seguir pela carreira diplomática, talvez a melhor forma de começar seja justamente a partir de um estudo dirigido, ou seja, cercando-se de pessoas que conhecem a prova, os seus meandros, as suas particularidades, que já têm experiência em preparar candidatos e que têm êxito nessa jornada. Eu, claro, recomendo fortemente o Sapiência, que eu conheço bem, onde eu sou professora, junto com o Guilherme Casarões, de Política Internacional, e tantos outros colegas que há muitos anos estamos nesse caminho. Se você quiser saber mais sobre o Sapiência, sobre os nossos cursos, as possibilidades, as opções de atividades que nós oferecemos, eu vou deixar para vocês aqui no box de informações o link para a nossa página. Além disso, se você não puder ou não quiser, nesse momento, fazer esse investimento, existem muitas possibilidades de materiais gratuitos que nós mesmos produzimos, que estão disponíveis online. O canal tem vários vídeos e materiais anteriormente produzidos. Temos uma revista, temos um manual, um e-book, que também vai estar listado para você aqui embaixo no box de informações. Tudo isso ajuda, pavimenta esse seu caminho para que ele seja o mais leve e o mais bem-sucedido possível. Eu agradeço a sua companhia em mais uma websérie. Espero que a gente possa se encontrar muito em breve. Se você não assistiu as anteriores, tem várias playlists aqui. E se tiver um palpite, uma dica, uma sugestão do que a gente pode produzir na sequência, estamos sempre abertos àquilo que vocês têm de ideias. É isso. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.